Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e seguimos juntos em mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quarta-feira um decreto de concessão de documento de identificação militar para oficiais da reserva. A emissão desse documento foi cancelada em 2015 e o retorno foi promessa de campanha do presidente. O simbolismo é uma carteira de identidade que vale apenas dentro do Brasil. Mas é uma marca que fica, é um reconhecimento, é dizer que não adianta até morrer estamos juntos. A partir do ano que vem, escolas públicas de várias partes do país começam a adotar o sistema cívico-militar do governo federal. Segundo o Ministério da Educação, mais de 600 municípios já demonstraram interesse no modelo. O MEC agora analisa os pedidos e espera divulgar a lista de contemplados até 15 de novembro. 643 municípios das cinco regiões do Brasil solicitaram interesse em participar do projeto de implantação de escolas cívico-militares do governo federal. Do total, 290 estão no Nordeste. Eu pretendo antes, mas até o dia 15 de novembro, é divulgar quem são os primeiros municípios a receber as escolas cívico-militares. Agora caberá ao Ministério da Educação analisar as propostas e a viabilidade de um município ter ou não uma escola neste modelo. Se o município é muito pequeno e o governador não vai dar apoio nenhum, fica mais difícil. Porque se eu não tiver militares das forças armadas à disposição naquele município, eu preciso pelo menos de força policial ou de bombeiros. Oportunidade para terminar o ano no azul. Foi assinada hoje uma medida provisória que permite a contribuintes negociarem débitos tributários com a União. É uma verdadeira mudança de paradigma, de uma relação de confronto para uma relação de cooperação. Em certas circunstâncias, a Fazenda e o contribuinte poderão dialogar e, à luz de critérios legais e rigorosamente republicanos, poderão negociar obrigações tributárias principais e acessórias. É mais uma medida desse governo, que trabalha em equipe, que visa atender os anseios de muitos. Não só quem tem alguma dívida, bem como quem queira empreender e saberá que cada vez mais o Estado está mais enxuto e está menos em cima desses que verdadeiramente produzem. E o governo agora fica por aqui. Voltamos amanhã. Uma boa noite para você.